White, você está me ouvindo? Estou ouvindo no jogo. Você sabe que horas são? É... Hora de acertar as contas? Não, é a hora do retorno épico. É a hora... É a hora da gente botar altas promoções no mercado da central. Sabe o que é a hora? É a hora da Vizcar? Eu ouvi Vizcar. É a hora de Vizcar pelo mundo. Voltamos com a gloriosa simetrinha. A gente está aqui. Vamos para as indústrias Voscaia, que é uma grande concorrente das indústrias Vizcar. Ela é focada em militares, petrichos militares, mas não há problema, porque as novas torretas 2.0 das indústrias Vizcar estão preparadas para dar o maior suporte no seu massacre no ponto do objetivo. Nossos clientes são os mais requisitados do mundo. um dos clientes mais requisitados que a gente tem é o cara da Coreia do Norte que está fazendo esses ataques todos. Ele compra da gente, né? O Kim Jong-un é um grande fã da caralho, mano. Eu já peguei Suprema, mano. O Teleporter 2.0 das indústrias Vizcar está mais poderoso e versátil que nunca. Ele agora tem a capacidade de também segurar. A gente tem aqui um plantão novo escuro nele. E agora ele consegue segurar enquanto a gente toma o objetivo. Estamos aqui defendendo as indústrias Vouskaya desse grupo aqui de meliantes. Temos alguns meliantes ali na equipe. Olha lá, os meliantes já estão tomando o ponto. Não devemos que ele enxergue. Não tem problema ficar porra aqui. Fichar eles com minhas frases brincadouras. Tem uma Trace, ó. Tem uns meliantes na verdade é nu. Nossa, o meliantes se matou. O meliantes se matou. Ele não aguentou as promoções das indústrias. Ai, caracas. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque as indústrias das Vizcar instalaram um Teleporter fantástico. Olha só. Um toque de mágica que você está no ponto. Meu Deus, tem um herói de guerra que bateu. Vamos, vamos. Meu Deus, eu sou linda demais para morrer. Eu sou linda demais para morrer. Não, não, morri. Definitivamente eu vou jogar no Tracer, cara. Eu vou pegar o botão na Vizcar, velho. Você precisa dar um apoio às indústrias das Vizcar. É, ó. Eu peguei um jatinho para tirar. Olha eu fazer a minha função de suporte. Eu peguei o jatinho para tirar da Vizcar, que é a Fara. Então, para você que está tentando assegurar um ponto no V-Watch, é muito importante que você instale suas torretas em pontos estratégicos. Eu vou instalar aqui, por exemplo, neste portal. Observe como os meliantes não... FUDIM, É PULGURAR! Meu Deus, ele não está em mim! Ele... O soldado foi... Comeu, meu amigo. Se ele passar pela primeira defesa, pega que é praia. Mas, ó... A enfermeira de combate das indústrias Vizcar reviveu, né? Reviveu a gente. E agora a gente vai ter outro teleporter das indústrias Vizcar. Preparadíssimo para nos... Projetar... Estamos sofrendo ataques da Isis. A Isis está aqui atacando aqui a bomba da gente. Eles querem os serviços das indústrias Vizcar. Eles contrataram uma mercenária francesa chamada Widowmaker para tentar matar a gente. Mas, a gente é firme e forte aqui na Rússia. Estou cuidando de você! Fomos contratados pelas indústrias Vizcar para defender a região e a gente vai fazer isso. Missão dada é missão. Vou ficar fontejando o teleporter aqui. Estavam atacando. Estão atacando os teleporter da América. Estão atacando os... Estão atacando o teleporter. Meu Deus, destruíram o nosso teleporter. Não tem problema. A gente tem recursos para fazer milhões de teleporter. Depois a gente tem que dar uma checada na bolsa de valores para ver o preço do teleporter em dólar. Eu vou ver de abaixar o valor do teleporter. vamos fazer também uma promoção incrível. Estarei muito ferrado. Está incrível. Mas como a gente... A Vizcar é uma empresa... Multinacional. Multinacional. A gente trabalha com dólar, doletas. A gente... Meu Deus do céu, meu que martelo. Eu vou levar agora esse senhor de idade para a loja das indústrias Vizcar. Você sabia que um terço dos homens sofrem de ejaculação precoce e 52% com mais de 40 anos tem problemas de ereção? O Boston Médico Agrupo tem quase 20 anos de experiência internacional. Meu Deus do céu, o Meliante me matou. Meu Deus do céu. De novo, a enfermeira da Vizcar. Ela é a melhor. A Play Blade que é a primeira da Vizcar é a melhor. Ela... Ela... A gente tem um segurança. É o Mr. Reinhardt. Eu adoro. O adoro é o nosso segurança das indústrias Vizcar. Ele não sente dor. Ele não sente dor. E a gente tem a... 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 A Mertz que é a nossa enfermeira de combate. Que parece uma Play Blade. A gente vai montar a loja da Vizcar que é o nosso ponto estratégico de defesa pessoal. de 4ª geração da Cilberta. E agora a gente, ó. Tomando ponto aqui, ó. Olha só que delícia. Não há... Meliante que nos impeça. Eu irei agora fazer o teleporter final. Dar a sentada da vitória e travei. Olha lá. Bugou. Bugou meu emote. Eu não sentei. Olha lá, do nada sentou. A Vizcar não tem como. A Vizcar é tão unica se ela paga que os funcionários não têm arma de ouro. Olha só. Essa arma de ouro. Essa arma de ouro. Sim. Patrocinado pelas indústrias Vizcar. Uma das empresas mais ricas do mundo. É claro que eu vou votar em mim mesmo porque eu sou dono dessa porra toda. Eu vou votar em mim mesmo. É um babaca. Que... Uma performance digna de repetição. Não há dúvida do resultado. Agora a gente trocou de lado. Nós iremos atacar as indústrias Voscaia e é hora da gente mostrar que só há espaço nesse mercado para uma empresa multinacional. Iremos mostrar que os nossos preços baixos não tem concorrência contra as nossas torretas. E quando tem concorrência a gente destrói eles. A gente destrói. A gente vai conduzir um ataque maciço às indústrias Voscaia. Temos aqui já temos aqui o nosso enfermeira de combate. Temos também uma espiã o Teotadizaria ela é uma espiã ela costumava ser das indústrias Voscaia agora ela é nossa. A gente paga melhor. A gente também está aqui com o Madamada o Madamada também está sendo pago mano todo mundo nessa equipe está sendo pago pelas indústrias Voscaia. Menos o robô porque ele não tem coração aí ele não sente. Isso. Na verdade o robô é um projeto das indústrias Voscaia. o Bastion o novo Bastion 3.0 também estará à venda em breve. Correto White? Sim. Ele vira uma torreta ele dá oi tá vendo? Naquela reunião a gente vê a nossa curandeira está ganhando para ver a importância da reunião. A nossa espiã ela está perceba que ela está com o Golden Gun patrocinada por quem pelas indústrias opa opa um meliante plantou aqui plantou aqui a bomba mas agora agora é a hora da gente avançar. Vamos mostrar que só a espiã meu Deus eu morri pro meliante eu já morri pro meliante opa com a enfermeira da Vistca não há quem possa eu fui revivido tem o meliante na esquerda toma cuidado vou matar o meliante meu Deus o meliante aqui eu vou matar o meliante morreu o meliante agora o herói de guerra vou matar o herói de guerra meu Deus ai meu Deus isso é muito dano o Baton o novo projeto da Vistca tá muito certo cara o Baton tá exterminando aqui os novos projetos da Vistca são demais fui revivindo de novo a nossa sessão de enfermagem é a melhor não há como alterar a enfermaria da Vistca tudo formado nas federais agora vamos levar estes clientes a lojinha da Vistca vamos dar a ele duas torrentas de promoção e agora eu plantaria um TP eu vou plantar um TP aqui caso seja necessário mas ó a gente já ganhou ó já tomou meu Deus do céu é muito dano colocaria você em seu lugar literalmente acho que pegou o ponto tudo colocado em seu lugar domina a território parece FUDEU meu Deus fui abatido derrubaram aqui opa eu falo a enfermagem da Vistca é a melhor não há como competir eu estarei plantando o teletransportador da Vistca eu tirei um robô do inimigo perfeito agora é a hora estamos em vantagem parece que a Vistca acabou de dominar a Rússia meu Deus o que é isso meu Deus o dragãozão aqui a gente não estava na Rússia e está na China um dragão voando aqui meu Deus uma bomba nuclear as indústrias Volskaya estão movendo bravamente para não revelar esses segredos meu Deus eu morri aqui protejam o teletransportador meu teletransportador foi destruído por eles milhares eu farei aqui a jogada é agora o teletransportador da Vistca foi plantado no melhor lugar é agora é agora entrada do pau eu criei a lojinha da Vistca e agora todo mundo go 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 eu matei eu já pudei dele meu Deus meu Deus meu Deus vão morrer aqui vai meu Deus meu Deus mata todo mundo vamos Vistca vamos Vistca a gente consegue clã meu Deus meu Deus do céu é muito dano vai eu morri não não falta tão pouco meu Deus faltam 30 segundos ok o meu TP vai voltar é agora faltam 30 segundos que eu irei plantar o TP final das indústrias Vistca é tudo ou nada meu povo 18 17 16 14 13 e agora o TP está plantado faltam 9 segundos não permitam não permitam destruir o TP o meliante foi morto o ponto é nosso o ponto é nosso o ponto é da Vistca o ponto é da Vistca a ligação também meu Deus do céu é muita emoção meu Deus não permitam não permitam o ponto é nosso mate mata o robô dele mate boa 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 é dos indústrias Vistca é dos indústrias Vistca é dos indústrias Vistca mais uma vitória eles não conseguem eles não conseguem os preços são muito baixos são de matar a gente ganha novamente a gente tem que revelar como que a gente conseguiu isso a gente acabou fazendo uma proposta com ele antes eles acabaram assentando todos saíram do campo é muito rico e a gente pagou pra ganhar então é isso este foi o segredo da vitória eu voltarei aqui na grande enfermaria da Vistca que tancou a gente e fica aí o Felipe Neto também merece um voto o Felipe Neto também merece por favor olha só o pano de não tem como as indústrias Vistca tem o melhor preço o melhor serviço e a gente vai apresentar depois meu payload minha vida fique de olho próximo episódio Vistca pelo mundo semana que vem um beijo do main support mais efetivo do Brasil um beijão pra vocês até o próximo episódio da Vistca pelo mundo e até o próximo valeu e até o próximo episódio